Música Salve, salve galeria! Ah, deixa eu baixar a viseira aqui que não dá pra ouvir, cara É muito alto esse som E tá com DBKILLER, né? O DBKILLER, eu acho que tá com defeito Eu dei uma procurada num DBKILLER pra esse Pra esses escape aqui Só que não encontrei, entendeu? De repente eu não procurei muito bem Um DBKILLER novo, né? Porque pra substituir esse meu aqui Que pra mim não tá fazendo efeito nessa moto É muito barulho, né? Por isso que diz que a XJ é só barulho, né? Que nem eu falo Mas, segue, né? Enquanto eu tô tranquilão ainda Opa, opa, cachorro É quase que o pior inimigo do motociclista, né? Mas é isso aí, na verdade, galera Hoje é o primeiro vídeo testando o microfone da minha Na minha não, né? Da GoPro Hero 3 que eu tô testando aqui Comprei o microfone direto da Ali Da AliExpress Paguei, eu acho que em torno de 50 pila E tô fazendo isso porque Eu tenho a GoPro 5 Só que a GoPro 5 Ela tem que ter o adaptador, né? Do microfone E o adaptador tu vai pagar em torno de uns 400 conto Nessa faixa Então, se eu vou pagar 400 conto no adaptador Eu compro esse microfone pra GoPro 3 E compro uma GoPro 3 Hero Pra gravar o áudio, né? E fico com a minha 5 Pra gravar cenas emocionantes, né? Cenas de mais qualidade Ou pra gravar quem fica atrás da moto, né? Atrás da XJ Que na verdade não é ninguém também, né? Eu faço o próprio autobulling, né? Que nem diz o Sander Nosso amigo Sander95 Caraca, eu acho que tem que fazer silêncio Quando eu acelero a moto Eu não sei se vocês vão me ouvir, né? Como eu falei Vídeo teste, galera Vamos E agora também Estou chegando no centro Centro aqui da minha city E tem que dar uma maneirada aí Na velocidade da moto E na aceleração dela, né? E eu tô sentindo a lenta da minha moto Um pouco mais alta Tá quase beirando dois ali Dois pontos E Isso aí pra quem tá com cano assim Barulhento É um parto, né? Foi o que eu falei, galera No centro No centro tu tem que andar comportado Andar como tem que ser Correto Pra ficar de boa Ficar tranquilão Não incomodar ninguém Tem cara aí que anda cego Olhando pra frente Não sabe nem o que é retrovisor nos carros E o som pelo menos dá uma ajuda É difícil o cara ser cego e surdo Ao mesmo tempo, né? Mas sempre tem, né? Vem, galera Vou me despedindo aqui Até daqui a pouco A gente fala aí Até no próximo vídeo E aí Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto